Olá, galera linda! Espero que vocês estejam bem, espero que vocês estejam curtindo o conteúdo do canal. Não esquece de dar aquela curtidazinha básica, de se inscrever para estar dando uma forcinha para o crescimento do canal, de comentar, lembrando que as indicações de vocês são sempre muito bem-vindas, só não vou reagir caso tenha problemas com direitos autorais ou se caso o vídeo tiver sido excluído. Belezinha? Hoje vamos do canal Marquinhos, já reagir aí a outros vídeos. Vai ser do anime Fate, vai ser do personagem Saber e o nome eu acho que é Excalibur. Vamos ver qual vai ser o babadinho aí da música e vamos que vamos. Até porque eu também nunca assisti o anime, o Kokimoto me falou um pouquinho aí do que se trata o anime para eu não ficar tão viajando a maionese, mas vamos ver se a música consegue complementar aí o que ele já me falou. E vamos que vamos! Nascida para governar a Britânia Aquele que tira a espada poder ganha Eu sempre me questionei O motivo pelo qual irei Viver numa vida falsa Eu tive que aprender a lutar com uma espada Ensinada sobre como ser um cavaleiro Desde sendo negando os desejos verdadeiros Hoje em dia eu sei Foi tudo prazer Gente, é o empunhar na minha mão Sou Arthur Pendragon Foi a minha decisão Ser o rei da nação A tábua dissolve ao descobre no segredo A juventura é pra humanidade cada cavaleiro Eu falei com meu povo Em proteger a todos E eu me vi naquela cena Odeada de cada companheiro morto Saber E eu sou o herói da espada O rei Que não pode fazer nada Eles te contaram a história de um rei Arthur E eu sou o herói da espada E eu sou o herói da espada E eu sou o herói da espada Eu não posso recuar Então preciso lutar Mas não importa onde eu vá Sempre meu passado está lá O presente é o lance é o lote Me explique como é que pode Eu vejo claramente sua raiva em seus olhos Então me explique por favor O que te afundou nesse lado Perdão Não era o que eu queria Saiba que eu me odeio Desse mesmo jeito Espero que tenha um Descanso feliz Meu companheiro Não é o que quero Contra meu desejo Meu corpo vai sozinho Dou início a um pesadelo O selo de comando foi usado E me fez fazer o que não queria E novamente eu me vejo Na mesma cena Que destruiu minha vida Logada pelo giro Para lutar em outra guerra Mas contra todos eles Eu sou fraca demais Eles que eu tentei Mas meu poder não se equipara As sombras misturam Mostram do que eu sou capaz As flores não joão à minha volta O céu escuro é destruído e não dobra O seu pesadelo agora retorna O céu me altera 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 A cada golpe não Para Para São tão perto da minha espada É imortal mas canada Nada De hoje eu luto calada Só sem saber o que sou Uma sabre alterada Um épico imortalidade É capaz de vencer a escuridão da terra Pois afinal Todos sabem que Caramba! Caramba, a gente está sem palavras. Música boa! Gostei da música. O anime também parece... Nossa, promete muito as lutas. Eu achei bem interessante mesmo. E eu gosto desse tipo de anime. Que meio que mistura as coisas. Porque ao mesmo tempo que ela parece ser meio frágil. Enfim, muito forte. Uma hora ela diz que ela é fraca. Outra hora parece que ela é muito mais forte do que ela imaginava. Mas assim, gostei bastante. E é isso, galera. Espero que vocês também tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de curtir, de comentar e de se inscrever. Um beijo enorme para vocês e até o nosso próximo vídeo.